Tô voltado, voltado. Tá, tem bastante gente mesmo. Tá, onde vocês caíram? A Áurea caiu na árvore, a Áurea tá lá na árvore. A Áurea da vida longa. Deixa eu dar um jeito aqui de pegar uma arma logo. É, olha a gente. A Áurea da vida longa. Tem. É, olha a gente. Tem galera, tem gente aqui, hein? Vai, cuidado, tem cara aqui com nós. Vai pra cima. Achei, achei. Matou. Não, 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 não. Não, 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 não. Valeu Aurora Valeu por atisar o pessoal do bot Tem uns caras ali Vamos matar rapaz, ali, ali Eu serrei todo mundo Oi Oi O que? Ah, foi Oi 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 Não, estou indo para aí Estou indo para aí Opa, achei o trocinho O bichinho lá que fica dando as coisas Ah, é muito difícil matar ele Eu vou te ajudar então Deixa aí Pega a arma aí pra você Pega a arma aí Pega a arma Pega a arma Eu não tô sozinho, eu não tô sozinho, eu não tô sozinho. Pega então, caceta. Eu não tô sozinho, não, não tô sozinho, não. Matei, matei os dois, matei os dois, matei os dois. Matei, matei. Cadê? Tu tá onde agora? Vai, Aurora, pode ir na frente, pode ir na frente, pode ir na frente. Pega o outro, pai. Tama aí, tama aí, tama aí. Tama aí, tama aí. Porque ele é fogo de vida. Pega o outro, mãe. Cadê tu? Cadê? Pega aqui, ó. É o cara que tá lá no ralo. Cadê esse pet boy? Pega esse pet boy aqui, ó. Vem cá, pet boy, vem cá. Tu tá me caçando, né? Tu tá me caçando? Tá me caçando, né? Ele tá se escondendo no mato, ele tá se escondendo no mato. O campo tá vindo, o campo tá vindo. Ei, Alif, pera aí, pera aí, Alif. Pera aí, Alif, pera aí, Alif. Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? Bora, Alif, bora, 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 bora. Da linha, da linha. Bora, bora. Não é o Alif, tá dirigindo não, sou eu. Ah, tá. E pra onde é que é pra ir, então? Tô indo lá pro ponto roxo. E aí, Alif, pera aí. E aí, Alif, por que? Por favor,Still. Boa aí, eu tô Century, cara! E aí E aí E aí E aí Olha vai não só faz vai chamar atenção dos outros E aí E aí E aí E aí E aí Fai! 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 A CIDADE NO BRASIL Eita, tem um cara aqui ó, eita ele me acertou, caramba, valeu hein. O cara atirou em mim, o Alif me jogou lá no Rio, preciso de mantimentos, ó, tô zerado aqui. Oh, valeu, peraí, deixa eu pegar aqui, ei, eu ia pegar. Cospe, cospe de volta. Aqui, 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 aqui ó. Não. 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 rapaz, o cara tá fugindo tem um ali no mato ali no mato na água, na água na água na água na água e aí, tô ouvindo tiro de laser, tiro de laser, tá vindo da onde? e aí, tá vindo da onde? e aí, tá vindo da onde? e aí, tá vindo da onde? 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 tá vindo da onde?